A situação do antigo prédio onde funcionava a vigilância sanitária municipal é precária. A imagem é de total abandono. As paredes sustentam janelas quebradas, fora as que já foram arrancadas. O mato cresce na área. A ferrugem toma conta do que restou da estrutura de ferro. Parte do telhado foi ao chão. Visível de longe as pilhas de papéis arquivados que se estragam. No estacionamento, motocicletas, veículos e várias ambulâncias lembram mais um ferro velho. E esse espaço estragado aí, aproveitando, né? Tem que aproveitar, né? Se eu mal upo o supermercado. No muro, vários buracos facilitam ainda mais o acesso dos marginais. Os moradores do bairro Alemanha sentem falta dos benefícios que poderiam chegar se a área fosse bem aproveitada. Pura escola, uma área de lazer para crianças brincarem, né? Aqui do bairro mesmo, né? Do outro lado do muro, uma escola pública de ensino fundamental. Alunos e professores temem a entrada de insetos e animais nas salas de aula. Porque ela fica com medo de cobra aparecer dentro, rata, essas coisas. E aí